Trabalho não é pra mim Fiquei mal acostumado Trabalho não é pra mim Fiquei mal acostumado Essa doença boi Não vai para teu lado Essa doença boi Não vai para teu lado Se o trabalho é sagrado Vai-a lá trabalhar Se o trabalho é sagrado Vai-a lá trabalhar Não estou acostumado Não gosto de trabalhar